Voltamos. Voltamos tão em paz, gente. A paz aqui prevalece. Nandro, quantas vezes você já foi ao Tibete? Então, é bom a gente esclarecer. Eu, para o Tibete, fui uma vez. Certo. Por quê? Porque o Tibete tem uma condição hoje que hoje faz parte da China. Certo. E, inclusive, é triste porque no Tibete foi uma das primeiras vezes que eu tive que tirar a minha roupa. Eu não podia ir como monge. Então, eu tive que deixar meu cabelo crescer. Se eu pedisse o meu visto para entrar no Tibete como monge, eles não iam deixar. Porque ainda existe a restrição. A China invadiu o Tibete e o Dalai Lama e toda a comunidade moram na Índia. Foi muito bem recepcionado pela Índia. Certo. Então, eu morei, o meu processo eu comecei em Daransala, que é o lugar do exílio do Tibete. Morei lá sete anos entre a Daransala e o Nepal. Então, a gente tem muito mais liberdade de praticar a nossa tradição fora do Tibete do que dentro do Tibete. Então, que é na Índia e no Nepal. E Índia e Nepal, aí eu não sei. Depois de ter saído... Eu morei lá entre 2003 e 2010. O Dalai Lama agora está na Índia. Você já foi? Então, é onde eu morei. Certo. Que chama Daransala, que é no norte da Índia. Então, eu morei lá de 2003 a 2010. Certo. E já voltou depois disso? E voltei umas cinco, seis vezes, né? E agora, recentemente, falando dele, recentemente, em abril, aí eu tive, e de novo, tive muito numa reunião com ele, muito perto, abençoou minha cabeça de novo. E é, assim, o porquê que a gente fala desses mestres, né, Luzia? Tanto a sua santidade, no meu caso, o meu mestre Lama Zopa Rinpoche, é que são os ensinamentos em pessoa, sabe? É a inspiração, é você olhar. Quando a gente lê sobre compaixão, sobre sabedoria, sobre generosidade, e ali, assim, ali sim, ali brilha tudo isso. Por exemplo, eu tenho verdadeira paixão pelo Papo Francisco, até talvez pela forma dele ser, né, do que ele faz, assim como eu tenho um respeito inabalável por sua iminência cardeal do Rio de Janeiro, Dom Arani. Por exemplo, quando nós ficamos lado a lado no seminário ali durante quase três horas, para mim é uma emoção e eu não sei te dizer, eu me sinto, eu acho até que eu não mereço de estar ali, é a impressão que eu tenho. E de ter esse convívio diário com ele, até por conta das lives e das coisas que a gente faz. Então, de ter esse convívio diário é uma coisa que eu entendo o que você diz, porque é aquilo que eu sinto. Mas é aquilo que eu sinto em outras religiões também. Por exemplo, às vezes quando eu estou conversando com o pai Bira, com o pai Celinho, com a mãe meninazinha, eles têm uma experiência para te passar, que aquela experiência te faz bem com o ser humano. Então, quando a gente convida as outras pessoas a conhecer um pouco da religião do outro, você não está doutrinando aquela pessoa para que ela mude de religião, não. É para que ela conheça a história e até passe a respeitar um pouco mais e ensine o próximo a respeitar também. Mas aí vamos a uma pergunta que eu acho que todo mundo está querendo saber. Como é a alimentação de vocês? Ah, então, essa é interessante. Porque o que acontece? Aí todo mundo vem... Eu gosto muito de desmistificar, porque também fica essa... Assim, eu como monja, eu só escolhi... Todo mundo acha que vocês só comem tu flor. É, não. E acho que a gente também é tudo santinho já, né? Eu falo assim, a gente, monjas e monjas, assim, a gente... Eu falo, é uma profissão na qual eu escolhi. Certo. Então, assim, eu me dedico a isso. Mas a gente está no caminho também, né? Então, o que acontece? O budismo tibetano vem do Tibete. O Tibete é o teto do mundo. Então, lá, na verdade, era muito difícil de ser vegetariano. Então, o budismo tibetano, ele não é... Não somos todos vegetarianos. Certo. Mas há um tempo... Eu, na verdade, sou vegetariano antes de eu ser budista. Certo. Então, desde 1995. Questões próprias de saúde, sobrevivência, de bem viver. Não, já era pela preocupação com o animal. Certo. O sofrimento dos animais, entendeu? E hoje vai além, porque hoje, como a gente acha que eles também têm uma natureza búdica, então não é só o sofrimento que eles têm hoje. E, então, no budismo tibetano, mesmo monges, mesmo monges e laicos, comem carne. Tem pessoas que comem e tem pessoas que não. Há um tempo, talvez há uns 10 anos, o Dalai Lama decidiu, né? Colocou que os monastérios hoje são vegetarianos. Na Índia, o meu mestre Lama Zopa também, em todos os nossos lugares. Mas, no centro que a gente tem, né, chama-se centro Chihuahua, em Laranjeiras, ali a gente não tem carne, né? Assim, a nossa alimentação, ou mesmo quando a gente recepciona, ou tem cerimônias, ou confraternizações, a gente não tem nem carne, né? E nem bebida alcoólica, né? Certo. Então, existe, eu até mantive por um tempo, assim, existe mais restritamente a gente não poder comer, aí sim, o monástico, né? Depois do meio-dia. Então, você toma o café, almoça e aí você fica em jejum. Eu fiz isso por três anos e meio. Tem alguns monásticos que fazem. Mas, como a rotina no monastério tibetano, ele é muito árduo, assim. Eles estudam, eles vão dormir 11 horas da noite estudando, discutindo. Então, por isso que deixou essa tradição tão assim. Quando você vai para os teravadas, aqueles monges que vocês veem de laranja, que parecem mais, assim, tem mais conhecido, né? Eles, assim, na Tailândia, no Cambódia, eles são mais restritos, por exemplo. Eles não comem depois do almoço. Eles são vegetarianos. Então, tem muito a ver também com o local, né? Com a cultura. Com a cultura daquele país que ele está sendo desenvolvido. Eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade. Eu vi um filme em que vocês faziam voto de silêncio. E, quando eu fazia isso, tinha uma plaquinha aqui, avisando que aquela pessoa estava com voto de silêncio. É verdade? É. Normalmente, a gente coloca porque, assim, até para lembrar o outro. Porque, às vezes, você está num retiro e aí é... E o que significa o voto de silêncio? Ah, está em silêncio, né? Bom, na verdade, tem... Geralmente, quando você faz voto de silêncio, é para quê? É uma auto... Para que você se olhe mais para si mesma? É impressionante, quando a gente quebra o silêncio, a gente percebe o quanto de energia que a gente gasta falando. Opa! É, assim... E a outra, a gente tem que cuidar da nossa fala, né? A forma... E, quanto mais a gente fala, é mais difícil da gente ter esse cuidado. Então, em silêncio, a gente tem esse cuidado com a fala também. E fora que é isso, você torna a sua mente para interno, sabe? Aí a gente vai perceber que muitas pessoas falam, né, Luzia? Ah, a meditação é muito complicada porque minha mente não para. Quando a gente para, a gente ouve o barulhinho da mente, né? Olha, no dia do seminário, teve uma secretária que chegou para mim e me perguntou assim... Nossa, Luzia, como é que você consegue falar quatro horas e meia sem parar? Eu falei, nem eu sei. Mas eu ainda vou falar pelo menos mais meia hora pelo tanto de pessoas que estão aqui. Quando eu fui para casa, eu fiquei pensando naquilo que ela falou. Só que no sábado, eu estava muito cansada, esgotada de tudo. E eu fiquei sozinha em casa e, literalmente, só vendo filme. Eu não falava. Eu desliguei o telefone, eu não queria falar. Eu sei que tinha muita gente que queria falar no seminário, mas eu não falei porque eu precisava daquele momento. E fiquei pensando nisso que ela falou, do tempo que você fala. Era necessário. Mas eu acho que a gente tem um momento em que a gente tem que ficar assim. Você tem que olhar para dentro de si, até para que você mude. Eu queria saber, aqui no Rio, aonde você vive? Então, a gente tem o Centro Chihuahya, o Centro Budista Chihuahya. Chihuahya. É. Chihuahya. Isso. Tá. E fica em Laranjeiras. Pode dar endereço? Posso. Rua Ribeiro de Almeida, número 23. É uma rua sem saída. Então, e é uma rua, uma casa tombada. Tem um jardim muito bonito, assim. E é um lugar, é muito... Quantas monjas vivem lá hoje? Então, hoje vivem duas, na verdade, eu e mais uma, né? Assim. Mas a gente tem todas as atividades que as pessoas veem. De segunda a sábado, a gente tem atividade. E uma coisa importante, né, Luzia? Que assim, a gente, bem isso, a gente não quer converter ninguém. Então, todas as nossas atividades têm muitas, né? As meditações em si, elas são seculares, que a gente diz, que você pode adaptar para qualquer tradição sua. Gente, meditar é muito bom, viu? É. E medite tranquilo, porque você não vai deixar a sua religião por causa disso. Isso. Só para lembrar. É, não. E... Então, e esse espaço... Assim, eu fico muito contente de estar no meio do Rio de Janeiro, um espaço que, assim, ali você vai perceber, né? A gente vai combinar, de vocês virem, vocês se sentem em paz. No meio, está pertinho da Rua das Laranjeiras, que tem um barulho, mas ali é impressionante. A gente percebe, assim, de entregadores, sabe? Uma vez foi uma pessoa entregar o gás e falou assim, eu senti uma vibração boa aqui. A gente percebe de várias pessoas, assim. O que ela está querendo falar é que o Instituto Teste para a Religião, a gente está fazendo o seguinte, nós estamos visitando os espaços das outras... Uma religião visita o espaço da outra religião. Nós já fomos aparecidas no dia que é aparecida no Rio de Janeiro, que é em agosto. Nós vamos a um templo, é Hare Krishna, em Petrópolis, e vamos visitar o Danandri. Então, para a gente, é muito importante, porque você conhece um pouco da cultura do outro, né? E também uma questão de aprendizado e aprender, gente, nunca é demais. É muito bom. Então, acho que isso é importante, esse pedacinho que você falou. Gente, se você meditar, você não vai passar para outra religião, porque você meditou. Você vai fazer bem a si mesmo. E a gente precisa meditar, né? Porque tem acontecido muitas coisas. É, que a gente consegue, com a meditação, o que a gente fala, o maior benefício é que a gente consegue criar um espaço um pouquinho maior e, com esse espaço, a gente consegue criar uma sabedoria de saber, opa, vale a pena reagir dessa forma, vale a pena falar isso, ou eu vou falar, mas eu vou falar dessa forma, sem raiva, mas com sabedoria, sabe? Então, para a gente é essencial, assim. Olha, o que eu acho de melhor, desde o dia que eu te conheci, é quando você fala do budismo, você fala muito plena, você passa para a gente uma energia muito boa. Então, o que fica claro é que te faz muito bem, que você está feliz dentro daquilo que você escolheu. E que não é fácil, né? Não. E achar que não tem esforço... Aí eu vou te perguntar, hoje eu, Luzia, decidi ser uma monja, onde eu vou em primeiro lugar? É, hoje está mais complicado, hoje teria que sair do Brasil, né? Porque aí tem que receber os votos de um mestre ou uma mércia que hoje a gente não tem no Brasil, né? Então, a cerimônia em si. E aí, conforme for, né? Lógico, assim, seria recebida entre a gente, né? Mas a cerimônia em si hoje é... A não ser que tenham mais interesses de outras mulheres, de outras monges ou monges, né? Porque pode ser feito junto. Ah, pode. A cerimônia em si pode ser feita... Mas morar não, separado. É, a gente mora separado, né? Então, teria que ir para a Índia, para o Nepal, mas tomara que a gente inspire bastante gente aí, que possa, e aí sim, aí a gente convida, né? Para alguém vir aqui e a gente fazer. Mas acho bom... Eu morei... Os sete anos que eu morei lá, eu acho que deu a minha base para eu continuar sendo monja aqui, porque é difícil, né? As condições lá, você vive em monastérios, você vive numa comunidade. Aqui estamos eu, né? Tem Zinandro, e tem a venerável Tensin Kunsan, que estamos juntas. Mas é difícil você ser monja e você monja aqui, né? Eu imagino. Então, na minha experiência, seria bom ir para lá, até ter uma certa experiência, saber como é, para realmente encarar aqui, né? Que bom! Olha, gente, infelizmente, a gente está chegando no final, é sempre assim. Mas nós vamos aumentar esse programa. Eu queria muito que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. A mensagem é que a gente tem a nossa natureza, a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira natureza, ela é pura, ela é compassiva, ela é amorosa e ela é sábia. A gente diz assim, a gente é um diamante, todos nós, e por isso que a gente tem respeito pelos animais, inclusive uma barata, inclusive um mosquito, todos esses têm essa essência. só que hoje a gente está coberto aí uma lama que é a nossa raiva, que é a nossa inveja, que é a forma distorcida de ver algumas coisas, né? Mas a gente é esse diamante. Então, todo o processo e toda a religião, porque perguntaram, né, Luzia? O Leonardo Boff perguntou para o Dalai Lama, né? Qual que era a melhor religião? E ele falou, a que mais te faz bem. Então, é aquela que faz você reconhecer. Isso aqui a gente diz que é temporário, sabe? Isso aqui pode ser removido. Então, é para a gente acreditar que tudo isso pode ser removido, tudo pode ser transformado e que a gente é essa felicidade e que a gente pode chegar numa felicidade ilimitada, infinita e eterna. Gostaria de agradecer muito a sua presença. Foi uma honra para nós lhe receber aqui e poder levar um pouco dessa história sobre as monjas, principalmente tibetanas, que são do budismo. É o mais procurado, é o que mais nos perguntam, é o tibetano. Então, agradeço muito a você por ter estado aqui conosco e estaremos de volta em breve aqui na TV Alerja, o canal do povo. e o tibetano. E aí e aí Legenda Adriana Zanotto